Participação e cidadania O chamado dinheiro público do município é tudo que o governo municipal arrecada através do recolhimento de tributos pagos por seus cidadãos e empresas. Esses tributos são os impostos, taxas e também contribuições de melhorias. Esse valor é somado ao que o governo municipal recebe através de repasses dos governos estadual e federal, compondo assim os recursos financeiros do município. Quer saber mais?